Olá, estamos começando mais um programa Consumo em Pauta e o pagamento automático de pedágios nas estradas e estacionamento por meio de TAG vem conquistando os consumidores. 10% dos veículos brasileiros já aderiram a esse tipo de pagamento pela facilidade que ele oferece. Uma das empresas que atuam nesse ramo é a Veloy, criada há pouco mais de um ano, parceria entre o Banco do Brasil e o Bradesco por meio da Alelo. E para explicar como aderir os planos e como usar os serviços da Veloy, o programa Consumo em Pauta recebe Alexandre Fontes, superintendente de operações da empresa. Olá, Alexandre, seja bem-vindo ao programa Consumo em Pauta. Muito obrigada por aceitar o nosso convite e acho que a gente tem aí um assunto bem interessante para conversar e praticamente novo no mercado. Sim, com certeza. Primeiramente, obrigado pela oportunidade de estar aqui para trazer um pouquinho desse nosso negócio para o consumidor que, com certeza, ainda precisa conhecer o serviço para que, de fato, entenda que ele é importante e agrega valor para o dia a dia, para o seu dia a dia. E esse uso de tags para pagamento automático, tanto de pedágios e estacionamento, ele vem crescendo, mas ainda de forma pouco acelerada. acelerada, né? Se a gente pensar que tem 10% dos veículos brasileiros têm esse sistema, e acho que são três empresas que trabalham nessa área, que no Brasil não tem onde, se nombrou muito certo, e a gente tem 60 milhões de veículos, né? O que está levando, ou o que não está levando o consumidor a aderir a esse tipo de serviço? Bom, até esse é um dos fatores, acho que o desconhecimento, não só do número de empresas, são cinco empresas que estão no Brasil autorizadas a fornecer esse serviço. Eu acredito que uma das grandes barreiras que o consumidor ainda enxerga, além do desconhecimento, de fato, do valor que esse serviço agrega para ele no dia a dia, em relação a não só ele não ter que ter dinheiro em mãos para poder efetuar o pagamento do pedágio ou do estacionamento, mas também da economia de tempo que ele gera numa viagem, principalmente quando a gente fala de um caminhão. Para um caminhão tem uma série de vantagens aí, mas para o cliente, pessoa física, também a gente enxerga aí uma série de vantagens. Agora, a grande barreira que a gente percebe, além dessa questão do conhecimento, da visibilidade do serviço, da existência, de fato, é a taxa de adesão que normalmente as pessoas entendem que existe, a mensalidade, que, ou seja, é pagar para que se o pedágio está ali e tem uma cabine para que eu passe sem pagar nada. Porém, a gente entende que isso, de fato, é necessário para que a gente possa criar um ecossistema para viabilizar o serviço, independente, mas independente disso, a gente tem aí a ciência de que, para desbravar mercado, para poder construir esse novo segmento, a gente está disposto a abrir mão dessa mensalidade, que é o caso da Velói. Nós temos aí planos onde a gente tem 12 meses de mensalidade gratuita para os clientes, acabamos de passar agora por uma semana de Black Friday, onde a gente ofereceu 18 meses de mensalidade gratuita, e para clientes que são da carteira do Banco do Brasil e Bradesco, a gente tem planos de 24 meses de isenção, ou seja, não tem mais a barreira que o cliente imagine, e assim, não existe carência se o cliente quiser deixar de usar o serviço depois de alguns dias, se ele não gostou, ele tem total liberdade para desistir, não paga taxa nenhuma, porque essas ainda são algumas lendas que criam na cabeça das pessoas, ah, não, se você aderir, se você desistir, você vai ter que pagar uma multa, então, assim, a grande barreira que existe hoje, além do conhecimento, de fato, é a questão do custo. Esse custo, eu já vi muitos comentários com relação a isso, de ter que pagar mensalidade, de ter que pagar a taxa de adesão para ter esse serviço, entra da cabeça dos consumidores como se algo assim, mas espera aí, ele já deve estar recebendo também das concessionárias de pedágio, por que eu tenho que pagar também? Não é um lucro absurdo? Isso tem fundamento? Então, esse acho que é mais uma das lendas, né? As concessionárias, elas têm a outorga aí do serviço público para operar as concessões de rodovia, ela tem todas as obrigações dela, porém, os serviços de pagamento são 100% privados, não tem relação nenhuma com a concessionária, não são remunerados para oferecer serviço, não recebem nenhum percentual da concessionária pela transação, ou seja, o consumidor, quando ele está passando de fato ali no pedágio, ele está pagando somente a tarifa do pedágio e mais nada. E isso não vai para a operadora VELOI, isso fica 100% para a concessionária e para o Estado. Ou seja, para a VELOI existir, então, o consumidor tem que realmente pagar uma mensalidade que é a fonte de renda dela. Perfeito. Hoje, esse é o mecanismo de receita que está sendo utilizado, porém, a gente está abrindo mão dele no primeiro momento. No momento. Taxa de adesão não tem? Não, não temos taxa de adesão também. Mas com a mensalidade, se tiver a mensalidade, é só a mensalidade. A taxa de adesão não vai existir ou existe depois? Pós-período de bonificação, você teria a mensalidade para pagar e somente isso. Não existe taxa de adesão, não existe taxa de substituição da etiqueta eletrônica que é colada no carro para poder fazer a passagem no pedágio. Então, é um serviço que nós entendemos que precisa ser dessa forma, precisa ser mais acessível para que, de fato, ele ganhe escala dado o potencial que o Brasil possui para esse tipo de operação. E essa etiqueta é individual? É só para um carro? Essa etiqueta é... Ele não pode estar com três carros dentro de casa, ele não pode transferir essa etiqueta de um carro para o outro? Não, na verdade, a etiqueta é individual, ela tem um adesivo exatamente para que ele seja colado no para-brisa do carro e aí as pessoas falam, ah, mas se eu ficar segurando na mão, ele também funciona. Ele pode funcionar como ele também pode não funcionar. De fato, o adesivo ele tem uma característica mecânica para que, quando colado no para-brisa do veículo, ele tenha uma performance aumentada e se você deixa ele fora do para-brisa, o seu corpo acaba tirando essa performance. Ah, entendi. Então, a gente cria aí uma dificuldade para que o serviço opere da forma como deveria e acaba causando aí até acidentes em pedágio, porque a gente sabe que uma cancela não abrindo pode ter uma colisão traseira e isso a gente sabe que não é legal. E por que que eu, consumidora, vou ter esse tipo de serviço, o que que ele me traz de facilidade? Ok. Bom, além dele tirar você das filas, que acho que esse é o principal propósito dele. Somente em feriado nos pedágios, Sim, com certeza. Ainda não entendo como as pessoas ficam paradas em filas de pedágio, principalmente em dias de feriado, aí perdendo uma hora do seu feriado aí praticamente ali numa fila. Debaixo de um sol, então imagino que de fato o conhecimento do serviço ainda seja uma das grandes barreiras aí para isso expandir. Mas além de evitar as filas, eu acredito que o simples fato de você não ter que estar preocupado em ter dinheiro para poder pagar o pedágio, não ter que, ah, esqueci de pagar o ticket do estacionamento do shopping, poxa, vou ter que descer do carro e até procurar um caixa que cada vez tem uma quantidade menor dentro dos estacionamentos de shopping, porque isso tem um alto custo para a operação do empreendimento, você não precisa descer para pagar esse ticket, você já está com aquilo ali no seu carro, seu adesivo está presente no carro, é só usar. Então, assim, é uma economia de tempo considerável, eu acredito que é mais ou menos o paralelo do carro mecânico e do carro automático, depois que você aprende a dirigir um carro automático, você não quer mais um carro automático. se você querer interceder. Ok, vamos continuar falando disso, quero que você explique no próximo bloco como funciona a adesão, quais são os planos, como funciona isso, mas agora a gente vai dar uma paradinha e voltamos já já, tá bom? Legal. Dor de cabeça na hora de buscar um serviço de comunicação para a sua empresa? Isso é coisa do passado. Acesse anuariodacomunicação.com.br e encontre a solução para as necessidades da sua marca ou produto. Voltamos com o programa Consumo em Pauta e estamos conversando com a Alessandra Fontes, que é superintendente de operações da VELOI, uma das empresas brasileiras que trabalha com pagamento automático de pedazos e estacionamentos. Alessandra, estacionamento, está crescendo o uso dessas etiquetas eletrônicas? Sim. Ele vem agora se consolidando como, de fato, uma forte razão de uso. A gente tem percebido que, com o aumento e o crescimento da mobilidade urbana, as pessoas estão olhando mais para esse tipo de serviço agora. E eu acredito que a tendência com a expansão, principalmente, dos estacionamentos de rua, porque a gente estava muito focado, as empresas estavam muito focadas em estacionamentos de grandes shoppings. e, agora, com a evolução da tecnologia, soluções de menor atrito para o cliente, a gente está conseguindo entrar em estacionamentos com poucas vagas. Então, mesmo que não tenha uma cancela, a gente vai estar disponibilizando para os nossos clientes a forma de pagamento velói. Então, ele vai poder estar pagando com o velói como se fosse uma wallet virtual, uma carteira virtual mesmo. Outros mercados para entrar com isso? Existem muitos. E eu fico pensando, às vezes, vou viajar aqui, mas, de repente, você passa dentro de um ônibus, que aí você tem que comprar créditos ou, de alguma forma, ter esse acesso. Se, de repente, isso não pode ser um pós-pago de você ter um cartão, você passa ali. Seria o mesmo sistema? E existe essa possibilidade de caminhar por aí? A partir do momento que a gente tem um, como você mesmo disse, uma carteira virtual e atrás dessa carteira eu posso estar vinculando uma conta de débito automático ou, principalmente, um cartão, eu tenho N possibilidades aí, principalmente, quando a gente fala nesse segmento de mobilidade, que é o que a Velói está focando nesse momento. é um meio de pagamento, não teria limite para ele, porém, como a gente está debaixo de um arranjo fechado de pagamento, ou seja, nós não somos um banco, não somos instituição financeira, não podemos emprestar dinheiro para o consumidor, então, de fato, a gente está ali limitado a alguns serviços hoje, mas tem muita coisa ainda para a gente disponibilizar aí nos próximos meses e 2020 acho que vai trazer o cliente aí uma série de novos usos que vai fazer com que ele perceba de fato o valor, que eu acho que é isso, é o principal desafio da empresa, além de ser mais conhecida e demonstrar de fato que existe valor na solução que ela está entregando e atingir aí o nosso resultado que é prestar um serviço de qualidade para o maior número de clientes possíveis. E você possibilita para o cidadão, para o consumidor, principalmente o brasileiro que não tem muito a prática de uma educação financeira de concentrar todos os pagamentos no mesmo lugar e ele consegue com isso ter um panorama de onde ele está gastando o dinheiro dele. Sim, com certeza. E acho isso muito importante, nesse sistema, nesse meio de pagamento. Então, por isso até que eu acho que deveria se estender mais postos de combustível, sei lá, uma série de outros serviços que ele poderia ser incluído onde você está com o carro, né? Com certeza. Postos de combustível, sim, é o nosso próximo alvo, a nossa solução está praticamente pronta. A gente tem um conceito de realizar testes, a gente chama de beta, usuários betas. Então, a gente está passando por uma fase agora de testes para ter a garantia de que quando o produto for para o mercado ele vai estar atendendo à expectativa. Então, para postos já está caminhando? Multibandeira, nós não estamos vinculados a nenhuma bandeira de cartão e a gente vai ter e a gente vai ter uma solução bastante amigável para o consumidor, muito parecida com aquilo que ele já está acostumado quando ele pega um táxi ou quando ele contrata um serviço de coisas bem similares. Outra situação que daria para pagar também o táxi e tudo mais, né? Bem interessante. Agora, vamos falar um pouco de como funciona essa parte meio técnica da coisa. Eu, Ângela, sou uma consumidora, quero contratar esse pagamento automático da VELOI para mim, para o meu veículo, eu faço adesão a um plano, como que funciona isso? E que tipo de planos vocês têm? Hoje, o cliente que deseja contratar o serviço da VELOI, ele vai ter uma jornada 100% digital. Então, ele pode acessar através do nosso site www.veloi.com.br e lá ele vai ter já num primeiro momento contato visual com a contratação do plano. Então, assim, ele vai fazer a escolha do plano que mais atende a necessidade dele. Pode ser um plano controle, que é o pré-pago, onde ele vincula um cartão de crédito ou uma conta de pagamento, uma conta bancária e ele faz uma antecipação desse crédito para poder estar consumindo esses créditos conforme ele for utilizando o serviço. Ou ele opta por um serviço pós-pago e aí ele vai acumulando as transações ao longo do período e ao término a gente faz a emissão de uma fatura digital que automaticamente na data que ele escolher no cadastro já vai estar sendo debitado diretamente no cartão de crédito dele ou na conta corrente dele de pagamento. Então, ele tem essa opção de fazer... Aliás, ele tem duas opções de escolher entre o pré-pago e o pós-pago e nesses dois ele tem a opção de fazer o pagamento via débito automático em conta e via cartão de crédito. A escolha é dele. A escolha é do cliente. Tem algum contrato? Ele assina algum contrato de adesão a isso? Ele tem um tempo que ele precisa, se caso ele queira cancelar, ele precisa aguardar esse tempo? Sim, ele assina. A fidelidade, esse tipo de informações? Essa é uma boa pergunta, porque eu acho que isso é mais uma das lendas que a gente precisa tirar. Não existe taxa de adesão. Nós não cobramos por cancelamento. Então, se o cliente não gostar do serviço, ele não é obrigado a ficar com a gente. Esse é um dos... Acho que é um dos nossos propósitos. A gente não quer que o cliente fique com a gente se ele não estiver satisfeito. Então, não tem taxa para desistência. Também não tem... pós-período de bonificação, ele não tem... Por que bonificação? Deixa eu... É, é... A gente está tirando a mensalidade do serviço pelo período de 12 meses agora, nesse momento que a gente está entrando no mercado. E a gente tem também algumas campanhas, como a da última semana, do Black Friday, onde a gente ofereceu 18 meses de mensalidade gratuita para os clientes. e também temos um plano para clientes do Banco do Brasil e Bradesco, onde ele consegue 24 meses de isenção da mensalidade. Não tem taxa, não tem taxa de substituição da etiqueta eletrônica e não tem nenhum tipo de multa se ele decidir e decidir o contrato. A única coisa que ele tem que fazer é, de fato, aceitar o termo de condições de uso. Então, tem lá um termo onde o cliente se compromete a algumas condutas que ele precisa ter para evitar eventuais acidentes, porque ele está colocando, de fato, um sistema, uma tecnologia no veículo e toda tecnologia pode, em algum momento, ter falha, independente de qual é a origem da falha. Então, ele tem que estar atento a isso e ele tem que seguir as regras de utilização. Não deixar de instalar a etiqueta no para-brisa do carro, ou seja, ele tem que colar, até porque isso gera para ele um benefício onde a tecnologia foi construída para ter uma performance melhor quando a etiqueta está colada no para-brisa e se ele deixa isso fora do para-brisa, pode não funcionar. Então, não seria culpa do serviço, mas uma negligência do consumidor nesse caso e, para isso, a gente tem um termo de utilização bem didático, bem claro ali que explica quais são as necessidades e as obrigações que o cliente precisa estar atento. E aí, eu queria falar algumas dessas cláusulas que você tem, queria que você destacasse alguma dessas cláusulas para chamar que são importantes chamar a atenção do consumidor para elas e eu queria fazer isso no próximo bloco, tá? A gente vai dar mais uma paradinha e voltamos já já. Um amigo meu estava com problemas na escola. A galera pegava pesado por ele ser diferente, sabe? Mas é da vez esse lance de ser diferente, todo mundo é. E o ser diferente é que faz todo mundo ser igual. Mas ele não conseguia enxergar dessa forma. Ele parecia triste na escola. Ele sentava no fundo da sala, isolado. Ele adorava jogar vôlei na educação física. Mas do nada ele não queria mais jogar. Ele falava toda hora que queria que o mundo parasse e que ele não estava suportando. Ele estava cansado de tudo. Que bom que a gente conseguiu conversar sobre isso. No começo eu pensei que ele estava querendo chamar atenção, sabe? Mas depois que eu ofereci ajuda eu vi que ele realmente precisava se abrir com alguém. A gente foi junto na diretoria da escola e falou tudo. E daí a escola deu um jeito de acabar com aquele clima pesado que a galera criava, sabe? ser diferente é super normal. E falar sobre isso também é. Voltamos com o programa Consumo em Pauta e o nosso assunto hoje é pagamentos automático de pedágios e estacionamento. E estamos conversando com o Alexandre Fontes que é superintendente de operações da Velói e uma das empresas que atuam nesse mercado e que é novinha, né? Sim. Novinha. Temos aí um pouco mais de um ano de mercado. E assim, a gente vem trabalhando bastante aí para fazer não só a marca ser reconhecida no mercado mas também para melhorar o serviço que acredito que já é bom mas tem muito ainda para melhorar. Você estava falando no bloco passado sobre o contrato de adesão que tem algumas cláusulas que o consumidor deve aderir. Tem alguma... Qual cláusula que você destacaria que é importantíssimo o consumidor saber para que ele possa ter um bom relacionamento com a Velói? Bom, no contrato ele tem ali as informações necessárias para a instalação do dispositivo da etiqueta adesiva no veículo é imprescindível que ela seja colada no local que está indicado e principalmente que ele fique atento à sinalização do local aonde ele estará utilizando o serviço porque é um serviço onde a predominância do uso está em rodovias então a gente está falando de autoestrada e por mais que a velocidade num pedágio ela não seja a mesma da rodovia em si a gente tem ali o risco do acidente então é muito importante que ele esteja atento à sinalização ali do local a velocidade ela tem ali normalmente ela está indicada ela é de aproximadamente 40 por hora a velocidade indicada para o uso do serviço em pedágio e que ele mantenha principalmente a distância do veículo da frente porque eventualmente se um cliente entrar na pista e esqueceu que não está com o carro que tem o serviço lá disponível está tão acostumado que às vezes eles esquecem ou até mesmo um cliente que porventura escolheu um plano e não fez o pagamento em dia está com a sua conta bloqueada ele vai parar na pista porque a cancela do pedágio não vai subir e se você não estiver atento ou com uma distância de segurança que é de 40 metros você vai ter um acidente e não vai ser legal e aí nesse caso você está me falando de um caso de a pessoa não pagou ou está com outro carro que não tem agora e se o negócio não funcionar na hora que ele passar lá e ele ocorrer um acidente qual é a responsabilidade da VELOI nessa situação? Bom ela existe sim a possibilidade do serviço não funcionar por N fatores desde de manter na pista não conseguir ler no tempo necessário a etiqueta até porque o cliente pode estar em uma velocidade muito maior do que aquela que está estabelecida na via ou pelo simples fato de a pista não ler mesmo a informação ou até mesmo a informação que a VELOI deveria disponibilizar para a concessionária por algum motivo não chegou no tempo hábil do uso do serviço e até mesmo o adesivo pode estar danificado e isso pode também gerar falha bom para esses casos a gente tem já tem procedimentos ali no caso e tem os canais disponíveis para que o cliente faça contato com a VELOI para poder estar fazendo todo o trâmite necessário para eventuais cessar cimentos ou apoio caso não seja de fato falha do serviço ok mas aí nesse momento ele tem que entrar em contato direto com a VELOI ou ele vai entrar em contato com a seguradora dele ele vai entrar em contato bom ele vai entrar em contato com a VELOI de fato para poder estar verificando o que ocorreu até para levantar informações mas para o veículo dele com certeza ele vai ter que entrar em contato com a seguradora com a seguradora e se essa etiqueta der algum problema a VELOI troca ela e como que ele identifica que ela pode estar dando problema não na hora que passa numa cancela antes disso ele tem como se prevenir sim é uma boa pergunta essa nós temos alguns sistemas preditivos ou seja a gente está procurando antecipar o problema então como nós monitoramos a transação como eu recebo a transação para poder fazer a cobrança eu recebo ela hoje com status então existe um status de passagem automática e um status de passagem não automática que a gente recebe hoje na VELOI nas operadoras isso vem da própria pista do pedágio então assim se a cancela eventualmente não abriu por algum motivo não leu o tag a cancela não abre mas o cliente tem total condição de estar realizando aquela passagem então o que ocorre o pedágio consulta através da placa no sistema verifica que está ok e libera o cliente essa transação vai ser lançada na conta virtual dele da operadora da VELOI e ele não vai ter nenhum tipo de problema caso ele tenha mais de um evento dessa natureza os nossos sistemas estão monitorando e eventualmente a gente entra em contato com esse cliente para providenciar a substituição nós verificamos que de fato ele teve o problema e providenciamos a substituição da etiqueta para ele sem custo algum sem custo algum uma outra questão é quando eu passo no pedágio eu passo em uma cancela de estacionamento eu fico sem o recibo de que eu paguei aquilo naquele momento a comprovação de que eu realmente paguei aquilo e a gente sabe que tem consumidores desorganizados que ele não sabe ou não lembra que ele foi lá como que ele faz esse controle para saber o que está sendo cobrado o que está sendo lançado é só nessa fatura eletrônica ou vocês mandam de repente um SMS olha hoje você passou aqui hoje você passou aqui como que é esse processo todo legal bom de fato as transações elas são computadas na wallet do cliente na carteira eletrônica dele e existe sim a geração de um extrato tanto digital quanto impresso se for o caso e ele desejar então ele pode acompanhar por ali 100% do histórico de passagens dele por período tem filtros para que ele saiba se aquilo ocorreu em um estacionamento se aconteceu na rodovia por mês por dia se ele for um funcionário de uma empresa e precisa fazer um reembolso existem filtros que permitem ele tirar somente as passagens que ele precisa estar apresentando para a empresa dele ressarcir então assim a gente tem ali hoje o cuidado para entregar uma experiência para o cliente que facilite a vida dele não crie problemas mas como a gente está num processo de construção a gente vem ouvindo muito o que o cliente nos indica de sugestão e eventualmente como parte do nosso processo a gente está sempre mudando a plataforma deixando ela mais amigável e atendendo alguns pedidos que a gente entende que fazem todo sentido eu fico pensando na nossa eu passei ali se eu recebesse um SMS é exemplo de bancos esse aqui então eu já sei então de repente se alguém pegou meu carro eu já sei que ele passou por lá é importante porque não imediatamente eu conseguiria fazer isso porque existe um procedimento diferentemente de transação bancária eu dependo da concessionária processar aquela informação e enviar isso para que eu possa estar fazendo a cobrança então eu dependo de uma ação terceira para poder gerar esse SMS então o delay já não faria sentido talvez você já esteja um quilômetro dois quilômetros do pedágio ou muito mais até e eu estaria mandando uma informação para você que talvez naquele momento não é só uma informação de controle né perfeito que depois quando eu vou lá conferir a fatura olha tal dia eu realmente passei tal dia eu estou viazando mas quando a gente fala de informação e para o consumidor quanto mais a gente puder passar menos conflitos a gente as empresas vão ter e ele também hoje esse serviço está mais está sendo mais usado pelo consumidor final ou por empresas hoje com certeza pelo consumidor final grande parte aí eu acho que mais de 95% hoje dos nossos clientes são consumidores pessoas físicas e não jurídicas e a gente vem aprendendo muito com esse cliente eu acredito que hoje nenhuma empresa consegue mais definir um produto um escopo e colocar ele 100% no mercado a gente está em constante adaptação então assim a gente provavelmente seremos uma eterna startup porque o cliente demanda e a gente tem que estar mudando o serviço para adequar a realidade do cliente Alexandre nosso tempo acabou mas eu queria que você antes da gente encerrar resumisse assim numa frase por que que eu consumidora devo preciso me facilita aderir a um sistema como esse bom tirando a camisa tirando a camisa de Veloy bom eu se fosse um consumidor eu entenderia que de fato esse é um serviço que além de economizar o meu tempo ele vai de fato disponibilizar para mim mais tempo para que eu utilize isso como que realmente importa para a minha vida então acredito que a Veloy além de permitir esse tipo de serviço ela está em busca de criar conexão com o cliente então acho que se o cliente de fato quer esse serviço ou entende que a Veloy é uma opção eu acho que ele não vai se arrepender ele vai encontrar de fato na Veloy uma empresa que vai trazer para ele não só o serviço mas também o benefício que a tecnologia tem aí a oferecer ótimo muito obrigada pela tua presença pelas tuas informações acho que sempre é muito útil para o consumidor saber como funciona cada coisa para que ele possa ter uma vida mais saudável nas suas relações de consumo com certeza eu que agradeço o espaço mais uma vez e convido aos ouvintes para visitarem o nosso site www.veloy.com.br e se tiver alguma dúvida entrar em contato através dos canais de comunicação 0800 mídias sociais que a gente está com a equipe lá pronta para atender e tirar todas as dúvidas que ainda eu não tenha conseguido esclarecer aqui você falou que tem aplicativo também sim totalmente para os dois sistemas pode entrar na loja de aplicativos e baixar ele para Apple está na loja pode baixar toda a gestão também do serviço pode ser feito através do aplicativo ok e aí a gente termina mais um programa Consumo em Pauta e voltamos na próxima semana termina aqui Consumo em Pauta o programa que analisa as relações entre empresas e consumidores apresentação da jornalista Ângela Crespo o programa Consumo em Pauta é veiculado às segundas-feiras às quatro da tarde com reapresentações às terças às sete da noite e às quartas às nove da manhã aqui na sua Rádio Mega Brasil Online um canal a serviço da comunicação e aí e aí e aí Obrigado.